Quinta-feira. Dacinho é de Pernambuco e a Raquel é aqui de Campina Grande. Mas os dois se conheceram por acaso em São Paulo e descobriram uma paixão em comum, a música. Veja agora no quadro Vitrola a história do grupo Sapato Velho. Não sei falar de amor, com a boca cheia, cheia de mentira, pronta entrega. Você colheu o que plantou em mim. Olá, meu nome é Raquel. Olá, meu nome é Dacinho. Então, formamos o grupo Sapato Velho. O grupo Sapato Velho começou há dois anos, eu fui a São Paulo. A princípio eu comecei a pesquisar pessoas na internet para estar formando o grupo. Não consegui achar e por coincidência, numa volta para casa, eu encontrei a Raquel. Já estava com o violão, foi um dos princípios eu chegar até ela. E a gente conversando, ela escutava o MPB, já vinha compondo músicas assim. Ela também tinha a ideia de formar o grupo. Já levei essa ideia de grupo Sapato Velho daqui, já tinha até o símbolo do CD, a capa do CD. E ela gostou na hora e foi bacana e a gente está aí junto nessa caminhada. O que eu coloco a banha na fogueira e faço a tempestade e copo d'água se acaba com a minha vida antes do final. Rodo a banha na fogueira e faço a venda aval. No meu caso, eu fui para São Paulo com 5 anos de idade. Sou de Campina Grande, Paraíba. Resolvi ir para São Paulo, foi meio que uma loucura assim, mas graças a Deus deu certo. Consegui o meu objetivo, que é gravar o CD e outras coisas que eu estou conseguindo. Olhou a minha boca com saliva de outros beijos. Se acha que eu sou louca, não viu nada ainda. O princípio do nosso grupo lá em São Paulo, porque a gente tem um ritmo que é meio difícil, se fala que é complicado, é MPB. E é o que a gente tem a fazer, mas no começo a gente tocava MPB, um pouco de sertanejo, e vinha outros ritmos, até o brega a gente fazia também. E agora, com o sertanejo estar muito amplo em São Paulo, a galera pede muito para a gente estar fazendo sempre uma mesclagem. Então, essa questão de composição, a gente colocou no CD, não tocávamos ao vivo, era só música de outros artistas, né? E a gente começou a incluir no repertório, o pessoal começou a gostar. E o que estava interessante de fazer isso, a gente acabou fazendo CD, a galera contribuiu, ajudou a gente também no projeto. A maioria das músicas são minhas, né? Mas eu pego no pé do Decinho para compor, porque ele compõe muito bem. Então, eu fico forçando ele a escrever. Eu adoro compor, desde criança, escrever verso e tal. E assim, eu coloco o sentimento, né? O que eu estou pensando, o que eu acho de alguma coisa, de algum tema. Eu gosto muito de falar sobre a sociedade, não só sobre o amor, né? Porque o amor é importante, mas falar sobre a sociedade, como que a gente vive, é muito importante também. O Decinho, ele é ótimo em percepção. Eu não sou muito boa, mas ele é ótimo. Então, melodia, sempre conto com ele, né? Se a maioria das músicas, melodia eu já tinha feito, né? Escrevo, já faço a melodia. Ou, às vezes, estou com violão. Antes, eu fazia a letra sem violão. Agora, eu estou compondo com violão, né? O Vem da Val foi criado justamente para a mulher, né? É uma música, assim, bem diferente. Fala muito sobre, eu acho, até pela desvalorização da arte da mulher, né? Então, ela, ali, critica muito algumas coisas. E a música é interessante. Foi criada assim. Escrevi, depois eu fui ver como que funcionava o contexto. Transparente é a música de trabalho, né? Inicialmente, foi bem difícil estar escolhendo. Aí, o Decinho, a gente fez uma peneira. Lá, vai escolher a transparente, né? Fala sobre as pessoas que estão usando, não máscaras, é um negócio bem abstrato. Mas, está se escondendo por trás de alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, está se expondo também. Então, a gente tem momentos que a gente tem que se expor, tem momentos que a gente tem que recuar. Então, fala muito sobre isso. Eu te avisei que a máscara que cai do rosto, deixa a pessoa nua. A gente, agora, está usando mais o Face, né? Que é o mais usado, né? Sapato velho, né? Apareceu o símbolo do CD. E é isso. A gente sempre está botando os vídeos lá, os programas que a gente está participando, fotos, né? Através do Face, eu acho que é o mais fácil de encontrar a gente. Lá já vai ter nosso contato, né? Telefone. Eu te avisei que a máscara que cobre o rosto, esconde a alma e te devora. Eu te avisei que a máscara que cobre o rosto, esconde a alma e te devora. Eu te avisei que a máscara que cobre o rosto, esconde a alma e te devora.